Música Esta é a sexta temporada do Desafio Profissão. Um programa da equipe de orientação profissional do curso de psicologia da PUC de São Paulo, do Nácio Orientação Vocacional e da TV PUC. Conversaremos agora sobre o trabalho de um profissional da TI, ou Information Design. E está aqui para isso o João Paulo Crits, que tem graduação em publicidade e propaganda e pós-graduação em direção de arte. Tem especialização em Information Design. Para Business Intelligence. Trabalha como Head de Design da Kairos. 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 Também é professor de Information Design na pós-graduação de cientista de dados do Senai Santa Catarina. Obrigado pela participação. Então vamos começar com uma situação engraçada, inusitada a respeito do trabalho deste profissional. O trabalho que eu faço é sempre destinado a pessoas que comandam as empresas, que tomam decisões de negócio. E eles sempre me pedem coisas relacionadas a cockpit de avião, consoles de veículos. Querem ter uma Ferrari para eles dirigirem as empresas. Então é sempre essa analogia que é feita nos pedidos que chegam para a gente fazer. Então esse aí é o pedido sempre engraçado, que eu tenho que convencer. Na verdade é o contrário. Porque aí eu pergunto, você sabe pilotar um avião? Porque é difícil, tem muito reloginho, números e tal. Tem tonzinhos. Se torna muito complicada, né? Então esse é sempre o desafio que eu tenho aí no dia a dia. Então vamos falar, não sei se eu posso traduzir para o português. Um projetista da informação, um desenhista da informação, um design information. O que é o trabalho dele? O que faz esse profissional da TI? Bom, esse trabalho ele consiste em pegar todos os... Hoje as empresas são movidas a dados. Então todo mundo quer tomar decisão relacionada aos dados que são coletados em seus departamentos internamente e externamente, dependendo do tipo de negócio. Então o trabalho de information design ou do design da informação é transformar esses dados em conhecimento. Então ele passa por um processo de comunicação mesmo. Então eu pego, interpreto esses dados, eu pego todos os indicadores que as pessoas precisam no dia a dia para tomarem decisões de negócio e eu transformo isso numa interface, num dashboard, né? Que a gente fala. Uma tela. Uma tela, né? Onde ali vão ter todas as informações indispensáveis para a pessoa no dia a dia. Quer dizer, ele não produz esses dados? Não. Eu pego esses dados e transformo eles assim, fazendo uma comparação simplista, transformar uma tabela num gráfico. Então eu torno esses dados para uma compreensão visual, uma compreensão gráfica, né? Então assim, a pessoa deixa de ver aquele número bruto, aquelas tabelas infinitas, complexas de entender, e eu transformo eles em gráficos ou outros tipos de visualização que facilitam a compreensão. Então, mal comparando, mas seria a realização de um infográfico no jornal? Essa seria a tarefa? O infográfico, ele é mais ou menos similar, né? Porque o infográfico, ele está numa mídia impressa, ele é estático, né? Mas seria uma comparação assim, né? De como seria a transformação da informação. O infográfico é um bom exemplo. Então vamos dar um exemplo. O que é isso? Quer dizer, eu tenho dados, por exemplo... Bom, assim, eu vou citar um exemplo que eu fiz aqui para a Prefeitura de São Paulo. A gente tem todos os dados. O prefeito, na época, ele queria desmistificar a indústria da multa. Então o que a gente fez? A gente coletou todos os dados dos radares da cidade e transformou eles num infográfico. Então ali eu tenho todas as autuações da cidade por categorias de veículo, por dias da semana. Por agente? Por agente, se é uma atuação automática ou manual. Eu tenho todos os radares plotados no mapa, né? Se vocês tiverem curiosidade de ver esse trabalho, chama mobilidadesegura.prefeitura.sp.gov. Está no ar. Está no ar esse trabalho. Então foi um trabalho de quê? Para transformar essa informação de modo didático. Então se eu der uma tabela de dados brutos para a população, ninguém vai entender. Vai haver um monte de código, um monte de informação até desencontrada, porque existe um tratamento de dados. E ali o grande desafio foi esse. Transformar a informação de uma linguagem super técnica, que é usada pela Secretaria de Transportes e a CET, para uma linguagem didática para qualquer cidadão entrar lá e entender o que está acontecendo na cidade em relação aos radares. E aí nessa tela tem multi-informações, ou dezenas de informações? Tem. Ou são várias telas também? A gente dividiu em três telas, na verdade, o trabalho. Então uma sobre autuações e outra sobre a quantidade de multas que tem. Então ali fala quem não tem e quem tem multa, e como está dividido a quantidade de multas. Então assim, pela análise de dados, a gente chegou à conclusão que a grande maioria das multas são de pessoas reincidentes. Então a grande maioria da frota de veículos de São Paulo não tem autuação. Então as pessoas que são reincidentes. Então essa é uma curiosidade. Então ali dá para você extrair vários tipos de análise. Você consegue filtrar por dia, você consegue filtrar por ano, por rua, por radar em si, por autuação. Então a informação está disposta lá, de forma que você consegue brincar com ela e extrair curiosidades do dado. Pelo que eu estou entendendo, fazer esta informação, estes dados serem mais navegáveis para serem compreendidos pelo público que acessa, é isso? Sim, pelo público que ele é destinado. Um dashboard, por exemplo, são várias frentes que a gente pode atuar. Infográfico é uma aplicação. Aplicações dessas de transparência, que nem eu citei agora, é uma aplicação. Existem aplicações de negócio mesmo. Então o presidente da empresa, ele precisa ver como está a saúde financeira, as vendas, enfim, os custos da empresa, tudo que é relacionado para a empresa sobreviver dentro da sua cadeia de produtos. Então assim, o dashboard, que aí seria essa interface de negócio mesmo, o dashboard é destinado para você cumprir um objetivo de negócio de acordo com a função da pessoa. Então o desafio é criar uma tela onde a pessoa compreenda a situação do momento da empresa ou do departamento, ou qualquer coisa que seja que ela esteja analisando, num rápido olhar. Então esse é o grande desafio de fazer esse design da informação, porque é muito difícil. Reunir muita informação em pouca espaço de tela. E o que precisa saber para ser um profissional desta área? É um grande especialista em programação? É uma, na verdade, é uma profissão que eu julgo que é nova aqui no Brasil. Eu trabalho há quatro anos fazendo esse tipo de desenvolvimento. Eu tive que fundar essa área dentro da empresa onde eu trabalho, porque não existia. Então não existem literaturas em português, não existem cursos aqui no Brasil. Então a aplicabilidade delas vem lá do exterior para cá. Então assim, eu tenho conhecimento de comunicação. A minha área toda eu formei o time com comunicadores e designers. Designers aí é desenho gráfico. No meu time tem designer gráfico, tem pessoas de audiovisual, tem pessoas de marketing, enfim, tudo que envolve negócios e comunicação. Eu procuro montar uma equipe multidisciplinar, né? Para a gente atender a maior possibilidade possível de aplicações. Então assim, precisa saber de comunicação, precisa entender um pouco de dados. Quando eu comecei eu era leigo mesmo de dados, eu não entendia nada de banco de dados, de tecnologia em si, mas no dia a dia eu fui aprendendo de como pegar tudo que a empresa tem hoje para oferecer informação e me adequar àquele ambiente e transformar em uma apresentação visual disso tudo. Então basicamente tem que entender de design, de interface mesmo, design gráfico e comunicação um pouquinho. O resto no dia a dia vai aprendendo. O que é interface que você falou? Interface é tela. Então assim, a gente tem ferramentas de business intelligence, ferramentas de BI, que são softwares que pegam esses dados e transformam e eles já têm, é como se fosse o Excel, vamos dar um exemplo. O Excel é uma grande ferramenta para fazer isso. Você pega uma tabela e transforma num gráfico. Existem outras ferramentas que fazem isso. A gente faz, eu costumo fazer também aplicativos de celular, portais web, enfim, video walls, qualquer tipo de solução que tenha uma interface, a gente consegue fazer o information design lá funcionar para o negócio. E você considera que isso é uma área nova que vai se expandir? Eu considero, porque quando eu comecei nessa área, o meu trabalho fez muita diferença, porque todos os dashboards eram desenvolvidos por desenvolvedores e engenheiros. Então eles faziam telas de sistema, preto e branco, coisas que não tinham atrelado a elas o branding da empresa, os guias de utilização de marca. Então eu trouxe todo esse conhecimento de publicidade, de marketing para dentro desse tipo de interface e isso começou a fazer muita diferença. Então assim, e aí eu sigo também algumas coisas acadêmicas que tem relacionadas ao information design. E aí eu fiz esse mix, peguei meu conhecimento de comunicação, conhecimento de design gráfico e information design e montei esse novo mix aí de conhecimento para trazer. As empresas que eu trabalho em uma consultoria, as empresas não têm uma área de design para esse tipo de desenvolvimento dentro da... É muito difícil encontrar. Geralmente a área de design é destinada para web ou comunicação interna, mas não para a área de negócio, não para a área de inteligência de negócio. Então eu vou fazer de novo a pergunta. Não é uma área de programação? Quer dizer, a gente pega softwares que existem e vai montando? Não é uma área de programação. É óbvio que... Tem que saber usar os programas. É óbvio que tem que ter conhecimento das ferramentas que utilizam programação para entender quais são os limites. Também eu como designer, eu não tenho limites para criar, mas aí as ferramentas começam a me limitar. Então eu tenho que entender um pouco delas para saber qual é o quadradinho que eu vou brincar para não prejudicar o projeto que eu estou trabalhando. Então assim, mas no dia a dia não é necessário nenhum conhecimento de programação. Quer dizer, aí você... Na verdade é uma área que junta o design, a arte aplicada, vamos chamar assim, com as ferramentas modernas. Sim, então assim, eu posso falar que eu uso técnicas de user experience, que hoje é uma vertente de design muito... está na moda, né? Todo mundo está falando de user experience. Explica um pouco. É design centrado no usuário. Então eu entendo quem é você, o que você faz, qual é a sua jornada de análise de dados dentro da empresa. Então eu costumo entrevistar as pessoas, fazer pesquisa, eu sento do lado do diretor ou do presidente de uma empresa e pergunto o que ele faz desde a hora que ele chega e a hora que ele vai embora na empresa. E anoto tudo e vejo qual é a jornada de trabalho dele. Então eu trabalho toda a parte visual voltada para essa jornada de análise que ele tem no dia a dia, né? Então seria mais ou menos isso, né? Eu pego várias técnicas que têm fundamentais no design, né? Isso são pequenas matérias de design mesmo, que eu vou juntando as pecinhas e criando esse novo modelo de trabalho. E na hora que você entregou o trabalho, acabou. Você continua fazendo algum tipo de intervenção? Então, continua sim, porque assim, quando a gente cria uma interface de negócio, a gente geralmente tem um problema a ser resolvido. Então a empresa ou o departamento, ele tem um problema a ser resolvido. Ah, eu estou com um problema de distribuição de um certo produto, ou problema de estoque, ou problema de custos. Quando você começa a analisar os dados, as empresas e as pessoas começam a tomar ações corretivas. Então essa informação daqui a um tempo, ela vai deixar ser importante, porque aquele problema foi resolvido. Então a função, aí entra a parte de user experience, de ir lá e coletar feedbacks das pessoas que estão utilizando aquela interface de negócio para novas implementações. Então, para mim é um trabalho infinito, nunca vai acabar, né? E para o público em geral? Agora, tirando o específico, nós vimos o trabalho da prefeitura. Você acha que isso vai mudar alguma coisa? Para o usuário de internet? Eu acho que vai, porque cada vez está mais popularizado você brincar com dados. Cada vez mais você tem acesso a dados públicos. Cada vez mais as ferramentas são criadas. Por exemplo, o Google lá tem algumas ferramentas gratuitas que você pode utilizar. E aí você, geralmente nessas ferramentas, você pode já criar gráficos. Enfim, hoje você pode fazer pesquisa, aí você vai e faz a pesquisa que você quer e divulga esses gráficos na internet. Enfim, então acho que cada vez mais as pessoas estão entendendo que os dados estão ao nosso redor e a gente precisa utilizá-los, né? Então, eu acho que essa apresentação de informação, ela vai aumentar conforme o tempo for passando, cada vez mais. E isso está relacionado ao Big Data? Sim. As estratégias de Big Data? Sim, está relacionado muito à estratégia de Big Data, de Advanced Analytics, IoT, e todas essas novas tecnologias que estão surgindo no nosso dia a dia. Big Data é uma grande concentração de dados. Então, as empresas, elas têm hoje cada vez mais dados a serem armazenados. Então, se forma um grande, o que a gente fala, um data lake, um grande lago, um oceano de informações e muitas vezes não se sabe o que fazer com elas. E depois a gente entra com... Você pode entrar com técnicas de Advanced Analytics, que aí pega esses dados e entra na parte de compreensão deles. Aí entra a parte de algoritmo, que as pessoas fazem algoritmos para compreensão de dados. Aí tem várias coisas que vão se relacionando. IoT é a internet das coisas. Então, hoje, cada vez mais existem dispositivos que estão nos monitorando. Então, câmera para todo lado, se anda num shopping, por exemplo, hoje, eu já tive a oportunidade de fazer alguns projetos onde a gente monitora o comportamento das pessoas. Onde elas vão, quais são as lojas, qual é a rota dentro dos departamentos que são feitos dentro das empresas. Então, assim, cada vez mais a gente tem informação. Tudo está gerando informação agora. Então, esse é o grande desafio. Pegar toda essa informação e transformar ela em conhecimento. Para que seja usado de alguma forma. Para que seja usado de alguma forma. Uau! Também tem um perigo aí, né? De manipulação ou não? É, isso... Depende de quem... Isso é uma coisa que eu falo muito quando eu dou aula, né? Existe uma... No fim das contas, a gente está falando de comunicação. E a comunicação, ela tem que se dar por... por uma ordem de transparência. A gente teve casos, por exemplo, da Enron, nos Estados Unidos, que foi uma empresa que se tornou referência de modelo de negócio e tal. Mas os executivos dessa empresa, eles fraudavam relatórios. Eles manipulavam os dados. E foi um dos maiores escândalos econômicos que aconteceram nos Estados Unidos. Então, assim, isso gerou um prejuízo para milhares de funcionários, milhares de outras empresas no mercado. Então, assim, a comunicação, esse risco de manipulação para um interesse particular, a gente sempre vai esbarrar. Correr. Então, é sempre recomendado a gente trabalhar dentro da ética e dentro da transparência, né? Porque, no fim das contas, é uma comunicação que a gente está fazendo. E você vê os grandes portais, não sei se chama ainda portal, né? Já usando esse tipo de estratégia de trabalhar a informação para torná-la mais palatável para o público em geral ou eles estão começando a entrar ou não se deram conta ainda? Assim, tipo, teve uma época na internet que havia muitos infográficos interativos, né? Em alguns portais de notícias e tal, eles começaram a utilizar. Hoje, eles estão usando mais para... Eu vejo mais como... De forma interna. De como identificar as pessoas que estão acessando, de automatizar a apresentação de informação para as pessoas. Hoje, quando eu entro na internet, num site, a pessoa... Geralmente, a empresa já sabe quem eu sou, o que eu gosto. Se eu faço uma pesquisa num site de busca, eu entro no outro site, aparece um anúncio daquilo que eu pesquisei, né? Então, o cruzamento de dados, hoje, ele é muito grande. Então, o design de informação está lá atrás agora para as pessoas que estão fazendo o design da interface que eu estou acessando, né? Então, eu acho que passou um pouco. A gente vê, em alguns casos, assim, sei lá, eventos esportivos, pesquisas eleitorais, por exemplo, é um grande exemplo de information design. E você vê lá o ranking dos candidatos ao longo do tempo, né? De como que está se comportando ali, as intenções lá e tal. Quando a gente vê, sei lá, Fórmula 1, existe lá... Sempre tem o letreiro do lado ali, um display falando as posições, quantas posições aquele piloto ganhou, que tipo de pneu que ele está usando, que marcha que ele está, enfim... Velocidade. Velocidade, tem toda a parte de telemetria. Então, aquilo ali é information design. Porque o que está chegando ali para a equipe que está lá no box, são dados do carro que ele é praticamente todo sensorizado. Então, vem dados brutos e eles, real time, eles conseguem fazer análise de dados ali, volta a volta do que está acontecendo lá no carro. Você viu alguma aplicação em educação? Vejo. A aplicação em educação, ela se dá na própria literatura. Então, assim, quando a gente vai falar, por exemplo, numa aula de geografia, qual é a porcentagem da população, sei lá, por etnia, como que a faixa etária, por exemplo, está sendo dividida numa região do país. Então, é esse tipo de informação, como que está distribuída, né, a população no país, dentro das regiões. Então, isso são dados que a gente pode transformar em gráficos. Então, tudo que a gente puder transformar em gráfico, a gente está falando de information design. Então, a aplicabilidade dessa matéria, ela é, para mim, é universal. Em qualquer lugar, a gente pode aplicar. Interessante, eu estava fazendo uma correlação, mal comparando de novo, eu sou da área de educação, né, é um pouco a função, eu já vou para o mais próximo, tenha outros, né, a função do PowerPoint na educação, né, quer dizer, ele favoreceu a comunicação de dados de uma forma mais, até dinâmica, mais rápida, mais bonita, mais atraente, né, você já está falando que isso já estava passado, né, mais ou menos. É, não, não. Não, porque eu estou pensando, eu sou do tempo, né, do flanelógrafo, sabe? É isso, não sei. Que o recurso audiovisual na sala de aula era uma flanela, onde a professora de primeiro ao quarto ano, hoje primeiro ao quinto ano, na primeira série ao quarto, a quarta série, o primeiro ano ao quinto ano, afixava figuras, devia ter uma lixa e afixava. Esse era o recurso audiovisual que existia. É, no meu era o projetor, né, que fazia a transparência lá. Era o reto projetor, foi um grande avanço, e existia também um equipamento horroroso, enorme, que se chamava epidiascópio. Eu tive aula aqui sobre isso, né, que era um aparelho que exigia uma sala muito escura, que você colocava a figura, o livro, numa posição, e o projetor mostrava a figura numa tela. Não tem um equipamento muito... Exigia uma sala muito escura. Quer dizer, você vê esse avanço, então, de repente, o professor vai ter esse recurso de conseguir trazer uma informação dinâmica. É, tem... Hoje existe essa possibilidade. Se a gente pegar, por exemplo, o Ministério da Educação, ele dá todos os dados, todos os indicadores de educação do país. Então, se as prefeituras, se os órgãos governamentais ligados à educação, tiverem uma intenção, por exemplo, de criar um aplicativo, onde eu posso mostrar, eu consigo ver hoje, por exemplo, quais são as escolas que têm equipamento eletrônico, quais são as escolas que têm tratamento ou não de esgoto, são dados públicos. Eu posso montar uma aplicação interativa, que eu posso levar para a sala de aula, e demonstrar isso para os alunos. Então, assim, qualquer tema pode ser desenvolvido, desde que haja uma iniciativa, né. E você acha que essa matéria vai ser objeto de estudo nos cursos de design? Existe abertura para isso? Eu espero que sim. Espero que sim. Porque hoje a gente está, eu vejo, assim, uma tendência, né, de ramificação do curso de design em si. Então, hoje, quando você pega matérias de design, hoje fala sobre user experience, user interface, customer experience. Então, eles estão dividindo design e marketing em pequenas áreas, né. Information design é uma área que está chegando ainda. Então, assim, as empresas, elas vão começar a demandar esse tipo de profissional mais recorrente, acho que daqui a alguns anos. porque eles serão obrigados a ter um departamento interno para cuidar disso, porque o volume de dados vai chegar a um nível que é muito grande, né. Então, assim, eu espero que sim, que tenha, porque eu mesmo senti dificuldade, né, quando eu estava no início, né, da minha carreira, porque eu não tinha fonte. Eu lembro que eu pesquisei na época, tinha um outro designer em Santa Catarina, que era o meu, nós somos os pioneiros, vamos dizer assim, né, nessa área. Então, ele era a minha referência. E aí, acho que conforme o tempo passando, nós nos tornamos um referência um do outro, né. Então, eu fui buscar, e aí eu descobri que ele foi buscar um conhecimento com o Stefan Phil, que é um dos maiores autores do tema, né. E aí, eu também fui atrás desse cara, eu fui para a Suécia, em abril desse ano, fazer um curso de especialização diretamente com ele, né. Foi muito legal. Tinham profissionais do mundo todo lá. E aí, eu estou trazendo esse conhecimento para cá. E esse é o conhecimento que eu estou passando já na trilha de cientistas de dados no Senai, né, que é onde eu dou a matéria de Information Design. Então, assim, a sementinha eu já estou plantando. Aí, agora, se isso vai dar frutos no futuro, não tenho certeza ainda, mas eu espero que dê. Pois é, eu acho que realmente a gente tem que estar atento a essas novas possibilidades que juntam coisas que a princípio estariam separadas, né. Vamos chamar de forma genérica a arte com a técnica, que é um pouco as profissões que conseguiam fazer. E a TI, vamos chamar assim, como grande área, né, ela correlaciona. O único problema que eu tenho com essa área, como orientador, é que nós brasileiros usamos todos os termos em inglês, né. Isto é complicador, né. Talvez a gente podia pegar a experiência portuguesa e espanhola, né, que não usam o termo em inglês, né. Desde o tempo do mouse, o mouse não era mouse, era ratão, né. É verdade. E o que traria mais facilidade, né. Inclusive, a gente já falou aqui em vários programas, a tradução do termo design, né. O entendimento no Brasil é complicado, porque se pensa em desenho, né. E no mundo é projeto que pode envolver desenho ou não, né. O que dá uma compreensão totalmente diferente. É, é muito interessante isso, porque aí eu acho que entra um pouco da cultura das empresas, né, porque hoje o relacionamento entre empresas de diferentes países ele é muito maior do que antes, né. Então, eu participo, eu falando da minha experiência hoje, eu participo de projetos, uma hora eu tô falando em português, outra hora eu tô falando em espanhol, outra hora eu tô falando em inglês, né. E acho que até os próprios jovens, né. Como a busca de conhecimento hoje, o cara vai lá, digita no YouTube, ele vai ver um vídeo em inglês. A gente tem muito a cultura de startups e tal, que são culturas de fora, né, de empreendedorismo. Então, assim, a juventude hoje respira essa multilinguagem, assim, né. A gente que tá, tem que, vai se adequando, né. Nós somos da velha guarda, nós vamos se adequando, assim, né. Mas é difícil mesmo. Tem que tomar cuidado pra não distorcer, né, o conceito primário, né. Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo desafio profissão.